Meu cavalo tá em cilhar, bem na frente do galho Palpão Nativo aqui na TVA apresenta nesta semana Dois grandes artistas do Rio Grande do Sul Clara Rossato Ao sul do meu coração Quero tempo bom Só você me traz E ainda Eco do Minuano E o Tim Domingo, oito da manhã E oito da manhã